Alô galerinha, vamos começar hoje a prova da UNB a pedido do Samuel, alô Samuel A prova comentário geral que a prova da UNB é um pequeno inferno pra você fazer Tem algumas questões aqui cuja resposta no gabarito oficial eu discordo Eu fui atrás de outros comentários dos professores de Brasília, inclusive, eles também discordam Mas tá lá no gabarito oficial uma resposta e a nossa resposta é outra Então se você vai fazer a UNB, boa sorte, porque aparentemente o negócio é complicado A UNB tem quatro tipos de questões, quatro tipos de respostas que você pode dar Existem perguntas de verdadeiro e falso, existem perguntas de múltipla escolha Existem perguntas que são abertas pra você escrever na forma de texto, discursiva e tudo mais E tem respostas que são números, de 0 a 999 Quatro tipos de questões, coisa da UNB Vamos dar uma olhadinha aqui Ele conta um texto que diz A Biosfera 2 foi um projeto desenvolvido para simular diversos ecossistemas E estudar até que ponto seria possível construir um hábito autônomo Onde os futuros colonos do planeta Marte pudessem estabelecer-se A ideia era de que recursos do ar e a água se renovassem automaticamente E detritos fertilizassem os terrenos de cultivo e servissem de nutriente as algas No entanto, uma série de incidentes deixou por terra o projeto Baratas e formigas penetraram no sistema, aparentemente estanque Perdi apenas 10% do ar por ano, enquanto os vaiveis passassem a perda de 2% por dia Os níveis de CO2 aumentaram, que causou a morte de várias espécies Das 25 espécies vertebradas utilizadas no projeto, apenas 6 sobreviveram As formigas, os beija-flores e outros insetos polinizadores também morreram Foi necessário injetar oxigênio para garantir a continuidade do projeto A estação ficou abandonada, bababá, bababá, não sei o que Vamos dar uma olhada Considerando o assunto do texto e os diversos aspectos a ele relacionados Julgue os itens de 32 a 39 e assinale a opção correta do item 40 Que é do tipo C, de múltipla escolha, C de chute 32. Com a morte de insetos polinizadores na Biosfera 2, muitos vegetais não se reproduziram Tendo havido, portanto, uma única geração Não sei por quê Não dá para dizer O gabarito oficial diz que é anulada A questão é que vai depender de se essas plantas já chegaram em fase reprodutiva Já chegaram prontas para fazer polinização Quanto tempo os insetos levaram para morrer? Faltou dado para responder essa questão 33. Os resultados obtidos no projeto Biosfera 2 são pouco significativos para a compreensão das interações entre organismos e meio ambiente Poucos significativos para a compreensão Pois, no interior da Biosfera 2, os padrões de distribuição das espécies não refletiam os padrões geográficos mais amplos O que ele diz? O projeto não presta porque falta distribuição geográfica real Eu diria que isso é falso O projeto não presta Não é que o projeto não presta, mas o resultado não é válido, não presta Mas não porque o padrão geográfico não é representativo das espécies A gente está criando um novo ecossistema Um hábito autônomo, um ecossistema novo em Marte Isso aqui não tem padrão geográfico da Terra Ele não está querendo um bioma real Ctrl Z, Ctrl V Mas o resultado não é válido porque entrou barata e formiga Ou seja, esse sistema não era fechado Estava tendo troca de seres vivos entre o lado interno e o lado externo O que acaba zicando o resultado do experimento 34, embora o seu objetivo tenha sido entender a dinâmica dos biomas terrestres O que não é verdade Ele quis simular um ecossistema E estudar até que ponto seria possível construir um hábito autônomo Onde os futuros colonos do planeta Marte puderam estabelecer Ninguém falou de fazer caatinga, tundra, floresta boreal, cerrado, mata atlântica Ele falou de vamos fazer um ecossistema aqui que funcione para a gente botar a gente lá dentro Ninguém falou de fazer bioma bonitinho Fecha o parênteses O projeto permitiu análise do comportamento de uma comunidade social Em condições de ruptura com o meio externo Aí sim, a gente pode até fechar o olho para isso aqui Se a gente for assim, bem permissivo com a coisa toda Mas, não teve ruptura com o mundo externo O que entrou barata? O mundo externo está entrando na Biosfera 2 Ok, isso aqui então não teve Uma comunidade social em condições de ruptura Não teve ruptura Então, isso aqui é errado também 35 Por serem organismos produtores de matéria orgânica As algas deveriam ter constituído a base alimentícia de outras formas de vida na Biosfera 2 Ele falou aqui, olha, cultivo, serviço de nutriente às algas Só que, nutriente às algas, grandes coisas Isso aqui é para a parte aquática do ecossistema Mas, ele falou terrenos de cultivo Ele quer cultivar planta Tanto que, ele colocou insetos aqui Abelhas, insetos com polinizadores Como é que você vai colocar 25 espécies de vertebrados Para se alimentar de alga? Como é que você vai botar um beija-flor para se alimentar de alga? Então, isso aqui está errado também Mesmo que no gabarito oficial a resposta seja correta Não tem como você dar alga para o beija-flor Ah, o seu experimento deu errado porque você não deu alga para o beija-flor Você está louco? Como é que esse beija-flor vai sobreviver? Não tem essa 25 espécies de vertebrados comendo alga todo mundo Não é assim que funciona 36 O aparecimento de baratas e formigas na Biosfera 2 Demonstra que, no centro de pesquisa As paisagens bioclimáticas estavam preservadas Claro que não Justamente o contrário Mostra que estava aberto Justamente o contrário Não estava preservado Se tivesse preservado Não teria entrado barata no negócio 37 Os insetos sociais que invadiram a Biosfera 2 Quem são os insetos sociais? Ele falou aqui Cadê? Entrou formigas Baratas e formigas A formiga é o inseto social Tem colônia, rainha e tudo mais O que acontece? Eles apresentam um desenvolvimento gradual até a fase adulta Passam por metamorfose incompleta E seu ciclo de vida é como? Compreende as seguintes fases Ovo, ninfa e adulto Isso que ele está falando É de um inseto emimetábulo O que é um inseto emimetábulo? É justamente esses que só tem Ele nasce com jeitão de adulto Só que sem as partes reprodutoras E frequentemente sem as asas Caso de gafanhoto, grilo, ordem ortóptera, por exemplo Ou mesmo a barata Da ablatóide Não é o caso da formiga Como que é a formiga? A formiga é um inseto que a gente chama de holometábulo Olo todo Holometábulo E aí ela não vai ter esse negocinho aqui Ela vem do ovo Do ovo vai surgir uma larva A larva vai virar pulpa E a pulpa vai sair o adulto E para adulto Ah, mas isso aqui não era igual a borboleta? É igual a borboleta Borboleta, formiga, mosca, besouro Não é só a borboleta que tem esse ciclo aqui São os insetos que a gente chama de holometábulos É o caso da formiga Portanto, isso aqui está errado A formiga não é M-metábulo A formiga é holometábulo 38 Aumento dos níveis de CO2 na biosfera Deveu-se a diminuição de taxa de fotossíntese Relativa a organismos decompositores Decompositor não faz fotossíntese, filhão Não faz fotossíntese Por que aumentou o CO2? Não sei Tem que ver Será que diminuiu a fotossíntese nos produtores? Não sei Será que aumentou a respiração nos consumidores ou decompositores? Coisa assim Não sei Teria que ver O que aconteceu para aumentar esse CO2 Uma coisa que a gente sabe Fotossíntese não é feita por decompositores Então isso aqui está errado também E vamos dar uma olhada nas outras 39 Autopolinização Não ocorre em vegetais que possuem órgãos reprodutivos Como o ilustrado na figura abaixo Um tipo de vegetal Cuja reprodução pode ter sido afetada pela morte dos polinizadores O que acontece aqui? O que acontece aqui? Você vê o carbelo Que é a estrutura feminina da planta E o que ela não tem? Ela não tem os estames Se ela não tem os estames Ela não tem a parte masculina Ela precisa de pólen trazido por outros meios De um pólen que venha, por exemplo, na abelha E traz o pólen para cá Se não tem o animal polinizador Ele morre Então isso aqui está correto A primeira correta que a gente vê aqui nessa sequência Isso aqui estaria correto E aqui na 40 Alguns vertebrados não têm bolsa amniótica O que é a bolsa amniótica? É aquele saco cheio de líquido Que vai impedir Vai dificultar, pelo menos, a desidratação do embrião Durante o desenvolvimento do feto Durante o desenvolvimento do ovo Após a metamorfose Eles deixam de depender exclusivamente do ambiente aquático De quem ele está falando? Está falando do anfíbio E passam a viver também em ambientes terrestres Por terem a pele altamente permeável E serem sensíveis a contaminantes ambientais Palavra mais importante do enunciado Eles são sensíveis a contaminantes ambientais Esses vertebrados desempenhariam na biosfera 2 Um papel importante na avaliação da produtividade primária Na quantidade de fotossíntese Não, a gente está procurando contaminantes ambientais Decomposição da matéria orgânica? Não Indicação na qualidade ambiental Pronto, se tem contaminante Ele vai sofrer porque ele vai Ele é sensível ao contaminante Ele vai morrer E aí você vai falar Hum, a qualidade ambiental está ruim Resposta, então, letra C E aqui, letra D Adaptação de espécies aeróbicas O que é que tem a ver? Nada Então, é isso aí, galerinha Deixa um comentário aí Você gostou desse negócio De a gente fazer prova da UNB? Não gostou? Mais ou menos? Muito pelo contrário? Ficou legal esse esquema? Não ficou? Porque é um tipo diferente de prova Muita gente não está acostumado com isso Deixa um comentário aí Do que você achou Não vou editar esse vídeo Vou mandar direto Até que já estamos meio atrasados aqui Com a liberação do vídeo Vai mandar direto Para o canal Sem edição Sem nada E vamos forcer pelo melhor Então é isso aí, galerinha Daqui a pouco tem mais Dá um joinha aqui no vídeo Dá um joinha lá no Facebook E até a próxima